O Kerrigan ganha, o problema é que o Kito vai dar o spot primeiro, um Sirson de AW sem colete, amarelo É, mas aí ele tem uma AW nas mãos, o armamento de ofício dele, ganhou espaço, a porta tá fechada, agora o Kerrigan se movimenta no setor de bomba, sai que a C4 vai rotacionando Olha a leitura do Kerrigan, meu Deus do céu, Kerrigan, 11x8, fez a clã Joga muito amarelo, tem que aplaudir de pé um cara desse